Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje venho apresentar a vocês o meu script do PUBG totalmente para o PVP. Bom galera, antes de tudo eu peço a vocês que dê o like, se inscrevam e ative o sininho para receber as novidades do canal. Caso você tenha caído de paraquedas e não sabe como configurar o ChronoZen, eu peço que vejam esses vídeos aqui. Neles, vocês vão saber a como configurar o seu ChronoZen corretamente. Além disso, você pode retirar erros. Eu aconselho também que vocês vejam esses vídeos aqui, onde você vai aprender sobre a InAssist, Recoil e também a como conectar o ChronoZen ao PS5. Eu faço suporte para ChronoZen, ChronoMax, StrikePack, Titan 2, XinhaPacks. O link do meu WhatsApp está na descrição. Me sigam também no Instagram que é o HTG Play. Nele vocês ficam por dentro de tudo do canal, onde você vê todos os vídeos que saíram para ele. Nele tem enquetes para escolha de no Recoil que são postados no Reels do Instagram e escolha de conteúdo para o YouTube. Além de você ver o feedback do pessoal que comprou algum produto, script ou suporte. Você também pode entrar em contato comigo por lá, onde eu estou sempre respondendo vocês para tirar suas dúvidas ou pedirem suporte. Os destaques são divididos pelos adaptadores, pois assim fica mais fácil para vocês irem para os vídeos dos seus respectivos adaptadores. Também tem a aba de scripts, onde cada um vai ser identificado por free ou pago. E se você quiser se aventurar no free, você pode configurar ele. Cada script vai ter uma legenda se é do ChronoMax ou ChronoZen, ou de configurações já prontas do StrikePack. Então, me sigam lá no Instagram. É de extrema importância que você preste atenção no vídeo, pois ele contém as informações sobre o script. Então, não pule partes, pois você não vai entender o vídeo por conta disso. Aí você vai ter que reassistir ele novamente. Pessoal, primeiro de tudo, vocês têm que entender que o script é voltado totalmente para o Recoil das Armas, a Inlock e a HS Assist. Então, tudo gira em torno de deixar a mira mais pesada para você acertar mais tiros. Ele possui os seguintes mods. Recoil dividido em Profiles, Rapid Fire, Auto Lean, Croce In, Eye Trigger, HS Assist, Auto Room e Inlock. Então, galera. Em alguns desses mods, eu coloquei comando rápido. O motivo disso é que não faz muito sentido eu abrir menu para configurar a recoil no meio da partida. Essa troca tem que ser bem rápida, principalmente na parte do recoil por conta da mira. Ativar o Rapid Fire também tem a mesma coisa. Alguns dos mods estão bem em comando rápido. Para estar adquirindo o script, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou Instagram. Agora eu vou explicar os mods, tá certo? O recoil dividido por Profiles, ele é justamente o que muitos clientes me pedem, que é salvar mais de uma mira no script e realmente ficar salvo quando você desligar o Zen. Porque você que joga PUBG tem a dificuldade de ajustar o recoil quando são duas miras diferentes para a mesma arma. Pois o pessoal que joga PUBG geralmente anda com a mira laser 4x, 6x, 3x, tá certo? Anda com duas ou três miras. Então, o recoil por Profile ajuda você já a deixar salvo essas miras em apenas uma única arma. Já que geralmente o pessoal joga de secundária uma Snipe ou até mesmo uma DMR, tipo SKS ou Mini-14. Em todos os três Profiles tem um valor fixo, daí é só você editar. Além disso, eu também tenho um comando rápido para você ajustar o recoil, que no caso é você pressionando o L1, colocando a seta para baixo, para cima, para a esquerda e direita, que vai ajustar as coisas, tá certo? Porque você precisa ser rápido. Às vezes você só quer dar um ajuste bem tranquilozinho, mudar um, dois, três, e você tem que entrar no menu, salvar, esperar salvar, fazer essas coisas. Não, no script você consegue alterar bem mais rápido. Cada Profile é trocado por comando rápido, então fica uma coisa mais dinâmica para você ficar trocando entre eles. Eu deixei essa opção também de você trocar o nome do Profile, pois você pode colocar a arma e a mira dela. Exemplo, AK-47-4X. Daí você sabe que aquele Profile é para AK-47 com a mira 4X. Fica bem mais fácil. Além disso, galera, eu coloquei o Rápido de Parishacet, que ele serve para deixar as armas semi-automáticas em automáticas. Eu não aconselho que você deixe o Rápido de Parishacet ativo nas armas automáticas, tipo AK-47 mesmo, e nem tiro único, que não vai fazer atirar mais rápido, vai ficar com a mesma velocidade, tá certo? Então, apenas ative nas armas semi-automáticas, que são shotguns, pistolas, algumas DMR, tá certo? Então, é para isso que o Rápido de Parishacet funciona. Como muitos me pediram, Eu deixei o autolim, tá certo? Que no caso, é para quando você está mirando, colocar um analógico para a direita e esquerda, o boneco incline para a direita e esquerda mais rápido. Eu ajustei bastante essa parte do autolim, porque está dando muito bug nesse jogo, mas ele ficou bem limpo e tranquilo, e não vai lhe atrapalhar, como acontece em outros scripts. Eu deixei também o Crunch Shot, tá certo? Que para o PUBG é o melhor modo, tá certo? É bem melhor do que você colocar Drop Shot, pois o agachado para o PUBG ajuda bastante pelo fato de você usar snipers, tá certo? Eu não aconselho você usar em arma automática, porque às vezes, só pelo fato de você abaixar, pode ser que o cara, sem querer, acerte sua cabeça quando está abaixando, tá certo? Então, use melhor na sniper. Você pode usar em qualquer arma, só que eu estou dando conselho pela experiência que eu tive, tá certo? Mas com a sniper é bem roubado, porque quando você começa a mirar o boneco já abaixo, você já solta o tiro. Então, tipo, o cara nem vê de onde foi que veio, tem também o Auto Room, tá certo? Que você só precisa colocar um analógico para frente, que ele já vai correr rápido, tá certo? Ele não tem aquele delay que existe em outros scripts, de tipo, você está correndo para frente e vai mudar para a direita. Quando você muda para a direita muito bruscamente, o boneco chega, para, demora um certo tempo e volta a correr novamente. Às vezes, nem volta. No meu, não. Você correu para a direita, ele vai dar aquela desacelerada, só que é uma coisa bem rápida e já volta a correr rápido novamente. Então, está bem limpo e bem ajustado. Eu adicionei também o Eye Trigger, que é para dar vantagem de você mirar e atirar mais rápido, tá certo? Ajuda bastante. O Eye Lock, eu tinha que colocar, pois ele vai ajudar bastante para você acertar mais tiro no alvo, pois a mira fica pesada e lhe dá uma ajuda enorme. Eu adicionei também o HS Assist para deixar a mira mais pesada ainda, só que na parte da cabeça, porque às vezes você quer mira na cabeça do cara e sua mira fica muito leve. Então, esse HS Assist deixa a mira mais pesada, tá certo? Eu preferi não adicionar o Progressive AR, pois ele só iria fazer você perder mais tempo configurando o recoil do que jogando. Os três profiles é bem simples, é vertical e horizontal, você ajusta os dois, já acha o resultado rápido e já pode meter bala para jogar, tá certo? Agora que eu expliquei todos os modos, vamos para a demonstração deles dentro do jogo. Então, galera, eu estou aqui no jogo, tá certo? Daqui a pouco eu vou ativar a webcam para vocês verem como é que funciona, tá? Primeiro de tudo, a gente vai escolher duas armas, que no caso é uma primária e uma secundária, tá certo? Eu vou botar tipo AK-47 de primária e vou botar uma SCAD secundária, tá? Eu estou fazendo isso, mas para mostrar para vocês mesmo, tudo funcionando normal, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu só adicionar aqui as coisas que eu gosto de adicionar mesmo. Dá para dizer que tem um tudo no 3, munição, 5, 5, 6, vamos botar o talo, 7, 6, 2, Eu também vou mostrar para dar algumas dicas para vocês antes de iniciar as coisas, tá certo? Então, deixa só o treino começar e vamos lá. Primeiro de tudo, galera, primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês o seguinte, vocês estão vendo que está aqui, o inventário, e o que é que você deve usar nessas armas quando você for jogar PUBG? Galera, vocês têm que entender o seguinte, deixa eu botar aqui, o que você mais acha no PUBG é o carregador ampliado, que é o carregador ampliado rápido, ou o carregador ampliado normal. Então, o que é que você faz? Você, cadê, adiciona ele, tá certo? Na arma. O que é que você também consegue achar com facilidade? Você consegue achar também, tipo, cadê, um compensador, tá certo? E às vezes você acha um silenciador, tá? Então, tipo assim, você consegue achar até o quebra-chamas também, tá certo? Porque mais com frequência, eu não coloco quebra-chamas ou compensador, porque às vezes você pode ter montado uma arma com quebra-chamas, às vezes você pode ter montado uma arma com compensador, às vezes você pode ter montado a arma com o silenciador, e isso pode atrapalhar, tá certo? Porque a gente não sabe das coisas ainda, como é que vai pegar, se você vai realmente conseguir o seu farm no jogo. E por último, a mira. Geralmente, geralmente a galera ou joga com a holográfica ou joga com a optrônica, tá certo? Que eu chamo de laser. Isso pra mais perto. Mas a galera tende a usar 4x, 6x e 3x, dependendo do jogo, 2x. Então, o que é que geralmente acontece? Geralmente, dentro de um jogo, você pode ter uma mira holográfica, no caso, duas, e duas miras 4x, ou duas miras 3x, tá certo? Então, tipo assim, você consegue ter essas miras aqui, tá certo? Eu vou adicionar uma mira diferente em cada um. Então, primeiro de tudo, eu quero que vocês vejam aqui, que tem uma diferença. Tá vendo? Tem diferença. Se eu deixar, ó, eu vou mirar e atirar, ó. Pra vocês verem. Já tá aqui, no caso. Ó só. Ó como fica centralizado. Entenderam? Então, porque tá no valor bom. Ó, mirei, atirei, ó. Ó, chega a ficar paradinho. Tá vendo? Isso aqui é ajuste de recoil. Tá certo? Se eu pegar e trocar pra AK-47, ela tá com a mira 3x, se não me engano. Ó, presta atenção. Peraí, deixa eu deixar automático. Ela sobe que nem louco. Entendeu? Então, cada mira tem o seu tem o seu recoil. Isso porque é pro BG. Pro BG tem um dos recoils mais difíceis, tá certo? Dos jogos. É muito comum você ver script com progressiva AR. Eu não deixei o progressiva AR porque vai atrapalhar muito. Tá certo? Então, beleza. Deixa eu vir aqui. É... Eu vou ativar o webcam aqui, tá certo? O webcam está ativa. Eu vou trocar o script. Então, essa tela que vocês estão vendo aí vai ser trocada. Vai aparecer a logo do PUBG, Chrome, HTG e tudo mais. Então, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. O script, ele tem o comando de entrar no menu normal. Percebam que a aba de profile está off, mas ainda assim o recoil está descendo. Entenderam? Então, eu vou deixar ele, ó. Ó o que tem aqui, ó. Tem o profile. Colocando pra baixo. Tem um rapid file que você pode escolher apenas atirando, mirando e atirando, ou apenas atirando. Eu deixo sempre em ads file. Ele já está no valor muito alto. Tá certo? Ele já está no valor bastante alto. Tá? Além disso, você vai ter o cross shot. Tá? Depois disso, você vai ter o HS assist. Eu deixei o head assist porque o que acontece? Quando você está atirando e você mira na cabeça, a mira trava. Ela pode subir um pouquinho ou descer um pouquinho, mas você sabe que basicamente se o cara estiver de perto, você consegue dar vários tílios nele na cabeça. Tá certo? Mas isso você tem que ajustar o recoil também, tá certo? Não é porque tem o mod que vai funcionar sozinho. Tem que ajustar o recoil. Além disso, o que é que tem mais? Tem o unlock, tá certo? Que é muito importante porque vai deixar a mira mais pesada. E tem o autolink que eu sei que vocês gostam. Além disso, eu adicionei o autor run, eu vou deixar até aqui para vocês verem ele funcionando. Também tem o wire trigger que é para você mirar e atirar mais rápido, tá certo? Deixa eu deixar um aqui. Tem também os profiles. Quando eu deixo on e saio, vocês vão ver que vai estar salvo e eu vou fazer os comandos, profile1, profileoff, tá certo? Eu deixei esse comando para off, ó, ó, off. Tem o profile2 e o profile3. Você pode salvar uma arma diferente em cada profile, tá certo? Ó, eu vou botar o analógico para frente e vocês vão ver o boneco correndo, ó. Ó. Lembra que eu falei do delayzinho que o boneco tem quando vai virar para alguma coisa? vira aí. Ó, ó como o delay é mais fraco. Essa parada que ele dá, galera, é normal porque você está fazendo um movimento brusco, só que, ó a velocidade que ele volta a correr rápido. Ó, não fica que nem aqueles scripts engasgando, tá certo? Percebam que o Cronos está com a tela apagada, mas é só você fazer o comando, ó, ó, que já ativa, tá certo? Você pode desativar aqui, ó. Se caso você não jogue de auto-room, é só deixar off, tá certo? E não tem comando rápido para fazer, não. Rapidfire é um dos comandos mais rápidos que tem, ó. Colocou, ó, ó, A, seta para a direita, A mais R1, ó, ativa e desativa. Como é que eu sei que o Rapidfire está funcionando? Entendeu? Eu não aconselho você a usar nesse modo, ó. Ó como fica engasgando. Engasga, você perde muita munição. Então, tipo assim, cada arma tem um valor de recolho. Aí você pode falar assim, HTG, no Profile 1 está com 40, como é que eu vou apagar? L1, você está para baixo, ó. Olha só que facilidade. Ó, vertical, horizontal, ó, negativo, isso no Profile 1. Você pode trocar o recolho. Ah, eu estou fazendo o recolho da Escarelli. Então, eu vou botar um valor bem baixo, ó. Então, um valor bem baixo. Ó, percebam que está no 8. Vou mirar a terra. Vou aumentar o valor. Isso você pode ajustar na hora do jogo mesmo. Olha só. Deixar 40 aqui, geralmente 40 está para baixo. Por isso que eu já deixei o valor 40 fixado. Por quê? Tá certo? A arma já desce. Ah, HTG. Peguei, troquei para cá 47. O que é que vai acontecer? Vai subir. Por quê? Porque não está com o recolho do, da K. porque é muito fácil a gente atirar com a a a Escarelli com a mira laser porque mira laser é simples. E o que é que a gente faz? Troca o loadout. Troquei. Profile 2 agora é para a K47 com a mira 3x. Vou aumentar o valor mais ainda porque eu sei que a arma está descendo. Aumentei, mirei e atirei. Troquei para a Escarelli. Se eu trocar e atirar aí é que ela vai descer mesmo. Então, comando rápido Profile 1 e o ajuste é feito. Tá certo? Agora aqui eu vou trocar a arma vou pegar o DMR pegar o Mini 14 peguei a Mini 14 percebam que a Mini 14 ela é uma arma que precisa do Rapid Fire. Ó Eita! Está descendo. Significa que o recolho está funcionando. Para ativar o Rapid Fire a gente ativa ele está 1 ó Percebam que sempre a arma vai estar indo para o chão porque só falta você ajustar ela. E aí você vai mirando e atirando ó Você vai atirando e vai ajustando o valor. É muito simples pessoal. Muito simples mesmo. Ó Tá certo? Então você vai ajustando o valor. Eu geralmente quando eu quero jogar eu jogo com a sempre jogo com a KM. Agora o seguinte vocês tem que entender que todos os mods eles estão funcionando corretamente. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês o Auto Lean aqui. Então eu vou ativar o Auto Lean ó Colômbio X-Shot e Auto Lean. Beleza deixei ativo vou mirar não está fazendo Auto Lean por quê? Porque dentro do script eu não ativei o CrunchyShot e também eu não ativei deixa eu ativar o iLock aqui também ativar o Auto Lean ativar logo tudo pronto ativei tudo quando eu ativo ó ele vai funcionar perfeitamente independente do loadout que eu tiver ó ó mirei meu boneco abaixa mirei abaixa mirei abaixa mirei abaixa e ele sobe sozinho ó abaixa tá vendo? Isso galera é muito importante porque deixa eu ver se eu acho um play aqui deixa eu ver se eu acho um play aqui isso pessoal é muito importante porque você quando está de Snap você já mira e o cara já abaixa ó ó isso aqui está indo para baixo porque o Recall está muito alto mas quem vai ajustar Recall é vocês ó quão fácil está para você fazer o Auto Lean olha só às vezes em Scripts nem funciona tá certo? ó deixa eu ajustar o Recall aqui para vocês verem vou diminuir esse Recall aqui ó vejam aí diminui o Recall ó eu estou atirando como se fosse visão em terceira pessoa tá? ó cadê que a arma desce? não desce tá vendo? tá vendo? não desce porque o Recall está entre aspas 100% não está 100% não tá certo? mas olha eu vou mirar mirei ó meu boneco agacha e eu tenho o Auto Lean mais ó mais rápido e o Crunch Shot ajudando mirei boneca abaixa automaticamente soltei ó mirei abaixou soltei e levantou mirei abaixou soltei e levantou então você com a Snap que geralmente fica nesses morros aqui ó você mira já agachado pum deu tiro sai correndo mira de novo pum vai sair correndo e assim você vai ajustando o Recall no PUBG agora aqui ó deixa eu ajustar aqui porque pra vocês entenderem a mira 4x tô aqui com a mira 4x vou mirar e atirar percebam que tá com Rapid Fire desativei o Rapid Fire ó a gente sabe que ela tá subindo então ó a gente aumenta o valor até começar a descer ó começou a descer desceu um pouco diminui o valor e vai ficar nessa de você ficar ajustando até achar o valor fixo ó pronto achou o valor fixo agora vocês tem que entender o seguinte o recoil que a gente está configurando ele é o de vertical e horizontal percebam que eu tenho 42 munições se fosse pra eu deixar o Progressive AR daria pra você configurar todas essas 42 munições só que qual seria o problema do Progressive AR quando você está mirando e bota o analógico pra direita tende a fazer esse movimento aqui ó tô mirando vamos supor que eu tô atirando aí tem que fazer esse movimento aqui ó dá essa puxada pra baixo não por causa do recoil que tá forte mas sim porque você mexeu no analógico atirei ele faz isso aqui ó muita gente me reclamou no script anterior tá certo ah htg poxa eu ajustei o recoil massa deixei tudo filé só que quando eu mexo no analógico o o o o o o recoil ele vai pra baixo como se cancelasse só que tipo assim não foi em todas as pessoas acho que foi em 3 pessoas só mas depende também da forma como é que ele joga também como deixou configurado o recoil mas é bem tranquilo eu acho que é bem simples você tá usando isso aqui ó ó o unlock não lhe atrapalha de forma alguma não fica tremendo a tela ó tá vendo não lhe atrapalha de forma alguma é muito simples de se usar de se configurar ó só coloquei pra frente e o boneco tá correndo sozinho tô nem mexendo só pra vocês verem aqui ó botei o controle aqui na frente ó vou voltar pra direita ó o quão rápido o boneco corre vou fazer uma volta brusca ó ó ó parou e já corre automaticamente então vocês podem ver que tá tudo funcionando perfeitamente ah htg mas eu vou ter que configurar tem que configurar não tem como galera se o PUBG fosse que nem um arzônico caísse as armas na forma que vocês estão vendo aqui que você colocar a mira tudo porra eu não iria reclamar de forma alguma porque o PUBG ele é um jogo de incerteza o que é um jogo de incerteza você pode ter feito o recoil da melhor arma possível tá certo você pode ter feito o recoil da melhor arma possível se você tiver um modificadorzinho diferente já era tá ferrado porque esse modificador pode fazer você ou ir ou sua arma ir mais pra direita ou sua arma ir mais pra esquerda ou sua arma subir mais ou arma descer mais tá certo por isso que eu sempre deixo aqui adicionado apenas um pente estendido e uma mira porque é só disso que você vai precisar de mais munição e da mira pra você atirar de longe você pode tentar colocar o compensador silenciador quebra chamas mas você tem que entender que quando você estiver dentro da partida é necessário que você tenha esses modificadores porque senão o recoil fica totalmente desconfigurado tá certo até no pulo até no pulo ele consegue se estabilizar rápido entendeu então tipo esse é o script ele é bem simples galera de configurar vocês recebem todos os comandos por e-mail e do que vocês devem ativar também eu acho muito interessante que é o seguinte deixa eu trocar a munição aqui o cara tá aqui na minha frente mirei pum abaixei aí eu tô aqui na cabeça percebam como a mira fica bem levezinha tá vendo comecei a atirar ela vai descer por causa do record então deixa eu ajustar então a gente tá aqui no player ó você acerta mais tiros ainda falta configurar o recoil dela mas esse papel que vai fazer é vocês beleza então se vocês estiverem com dúvidas só pode deixar aqui no comentário mesmo que já vai estar ajudando tranquilo valeu como vocês podem ver o script ele é bem simples e fácil de ser configurado eu fiz no intuito mas de ajudar vocês mesmo porque muito me pediam um script pubg para ajustar mais de uma mira e que seja muito rápido o ajuste então tá aí o script para estar adquirindo ele só entrar em contato comigo pelo link do whatsapp que está na descrição ou pelo instagram então galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não me esqueçam de dar um like se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades do canal eu faço suporte para o chronozen chronomax strike pack titan 2 e xin apex o link do meu whatsapp está na descrição ou só falar comigo pelo meu instagram que é o htgplay agradeço a todos por terem chegado até o final obrigado e fui